O mal não tem vez, o que ele fez já foi demais Mas olha bem você, quando ele fez o mal, eu tô passando a gente pra cá O mal não tem vez, o que ele fez já foi demais Mas olha bem você, quando ele fez o mal, eu tô passando a gente pra cá Morro, pés de passagem, morro, vou se mostrar, abramar a mão O mal não tem vez, o que ele fez já foi demais O mal não tem vez, o que ele fez já foi demais Mas olha bem você, quando ele fez o mal, eu tô passando a gente pra cá Eu tô passando a gente pra cá O mal não tem vez, o que ele fez já foi demais O mal não tem vez, o que ele fez já foi demais O mal não tem vez, o que ele fez já foi demais O que ele fez já foi demais Canta 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 Canta